Meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, vou avaldeio gostar assim Quando eu venho, quando eu venho acreditar um final feliz Meu amor, meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim Tão longe do chão, tirei os teus pés Nas asas dos sonhos, junto ao seu coração Permita que sim, se entrega pra mim Que apague meu corpo, a sua eterna paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá bom, em meu corpo, sua eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Eu já amei uma vez e senti A força de honra, a paixão Às vezes a gente se apega demais Se esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Nem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender este meu coração Que só diz que te quer Que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa Até pra guerra Amor 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 Amor